Boa tarde galera do YouTube estamos aqui com mais um vídeo Mauro da Bróis como estava falando aí sobre o álcool coloquei álcool aí andei uma semana quase uma semana no álcool mas o que acontece deu uma esfriada aqui em São Paulo aí a moto não pegou na segunda-feira não pegou botei no tranco nada essa moto é injetada ela não tipo segundo falaram que o módulo dela não aceitou o álcool né porque andou muito tempo na gasolina mais de quatro anos na gasolina aí esfriou o tempo ela não pegou não pegou não pegou eu tive que na casa de um colega meu ali ele é mecânico aí tem aquela máquina que faz carrega carregador de bateria né aí que ele fez um deu uma carga rápida lá moto pegou de novo mas infelizmente quando tivesse frio aí ou misturo ou põe só gasolina não sei acho que vou pôr só gasolina mesmo bater essa dor de cabeça aí tem que ficar dando no tranco aí essas motos que não pode dar no tranco para dar a injeção dela então ela tô esperando ela dar hoje mesmo vou abastecer só na gasolina também a economia que ela roda 50 quilômetros a mais na gasolina e 50 menos no álcool quer dizer quase que sai uma coisa pela outra né tem muita vantagem é que aqui o álcool tá R$ 1,99 R$ 2,7 e a gasolina que tá mais caro por três e pouco né mas eu infelizmente nesse frio vou ter que andar na gasolina né tanta opção vou ficar dando no tranco todo dia e outra chega no serviço atrasado todo dia por causa de dar no tranco não é melhor pôr gasolina que aí você não tem dor de cabeça e não vai não ficar ria na bateria toda hora deixa o saco então por enquanto vou usar só gasolina mesmo se pôr um álcool vou pôr só pouquinho só pra pra ver como é que fica mas hoje como ela tá chegando reserva já vou pôr só gasolina pra ver que tá frio tempo não adianta querer pôr o álcool e chegar e não funcionar aí eu tô ferrado não tô de ficar empurrando essa moto aqui essa moto é pesada pra caramba você acha que não mas ela é pesada vai empurrar essa moto aqui numa subida pra tu ver então é isso aí galera espero que vocês curtam compartilhe se inscrevam minhas redes sociais tá tudo aí na descrição desses vídeo aí fique com deus até o próximo vídeo fui